Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Rol e Flash Trader Porto. Bem, vamos aqui para essa profissãozinha. Vamos esperar aqui no veículo. Vamos lá. Vamos lá. Não, não há mano. Se fores encontras uma imagem de um cantor chamado Bispo. Ah, boa noite. Boa noite então. Bom dia. Tudo bem? Bom óculos, digo-lhe já, por acaso tem os bons olhos. Está aí com eles na ponta do nariz, tem que eles fechar para cima. É que eles escorregam, está a ver? É que isto escorrega aqui um bocadinho. Vai fazer para puxar para cima, mas isto pronto não desce. Mas quer que ajude? Ah, não, não, não. É que eles, tipo, precisam ser assustados, está a ver. Ora então, deixa aqui até o meu veículo que é para entrar ao serviço. Olha isto. Tenho cuidado. Ora está. Ora então até já. Boa noite então. A continuação. tocou lá. Tem que ter cuidado com as ervas que ficou altas. Que vai ficar de lado, né? Tem que ter cuidado com as piores com as piores. Vamos lá. Vamos lá depois, na vez que estamos aqui nós vamos para ela. Vamos lá. Vamos lá. Estou em cada abertura, depois a gente consegue abrir, não é? Encontrou-se no lado baixo? Afirmativo Eu já igo Eu já igo Eu já igo Eu já igo Eu já vi O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, sobrevivi camarada Há um acidente aqui, numa curva Não devemos apoiar o... Não, não! Fiquei para cá Há um clone de toda coisa Encontieme um banco Exatamente Então, vamos lá, vamos lá. Ah, abri as portas ao que restam dela. O que tu fizeste, eu vi. Estou a ver. Só que estava morto, pronto. Não conseguiu fazer nada. Não queria ter o carro naquele sítio. Só que uma pessoa também não pode evitar como policia é um problema de tocar. Sabes como é que é? Mas pronto, não te apanharam. Mas eu vi tudo o que tu fizeste para tu veres, por exemplo. Eu sei, eu acredito. Antes isso não funcionava bem. É estranho, eu vi a ti para as sirenas que estás a ver de longe. Estão só a aproximar? Como é que eles sabem que eu ando aí? Ah, não, mas eles não se estavam a aproximar. Porque estava no chão, não conseguia passar informação. Depois eu peguei no R8 e consegui a... Elas andavam lá todos malucos e a tua procura. Pois não sei, helicóptero e tudo. Eu ia-te apanhar. Estava na moto e ia-te apanhar. Só que eu vou na autoestrada... Não era o Wii. Não, não, era eu. É o Wizard, mas era eu. Quando tu passaste para contramão, eu naquelas coisas portamente calma, uma barreira invisível. Uma barreira invisível. Eu não vi aqui. Para mim não tinha e morri. Logo ali. Acredito. Não, não, não tinha e se apanhar-se. É, pá, acredito. Ah, mas este é... Há aqui um fora, um reza-para-ca. Vigilidade do teu colher aqui, sim. Não se fazes que de essa maneira. Vamos lá então para o hospital. Vamos lá, vamos lá. Trata os dois dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. Senhor, amanhã como posso ver? Ei, né? Não, bem. Ei, mas que vai ser mais claro. Ah, ah, ah. Mas, pois, não vou você. Acho que vou ter com a cabeça e a luz. Foi um caminhão da Molina. Não, ainda vai, não vai. Mas, mas estou a ver, estou a ver. Agora, agora, venha aqui. Vou aqui ajudá-la. Agora, vou aqui ajudá-la a subir aqui para a maca. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá. Agora, está lá a ver. Agora, um, dois, três. Está feito. Ora, aí está. Vamos lá aqui. Para a Escócia ali vai ter ali uma entrada a estardar. Está a ver? Tipo, não se sentir mal. Está a ver? Não. É que isto aconteceu aqui muito precocezinho. Então, de olhar para aqui. Isto tem curvas assim um bocadinho assim. É, é um bocadinho. É, é. Então, como vinha assim, uma urgência assim um bocadinho assim apressada. Isto... Estão aqui. Isto era só ferido. Então, vais vinha mais rápido possível. Claro. Está a ver que está. As vezes é assim. Aparece uma curva que a gente não estamos a contar e olha. É, ali ali. Tem ali uma. Tem que aquele. Não é mesmo. Pois. Pois. Por acaso, olha. Quando dei conta, pronto. É assim. Pois. É assim. É que ainda está bem. Mas as vezes ainda é pior. Pois. Aquilo que ainda está rápido. Ainda está rápido. Ainda está rápido, pronto. E pronto. Ora, então vamos lá ver se há mais alguém que é para vir aqui. Ah, pronto. Está a ver? Isto é tudo para você não se sentir mal. Está a ver? Pois, pois. Foi valeado? Foi apenas frita e... É ao lado? Ah, ok. Ah, ok. Sinto assim um bocado. Ah, ok, ok. Então, até lá. Mas a gente mete lá um betadinhozinho lá no hospital. Está a ver? Filho, e para mim andamos ali um costo de circo. Se foi assim. Um costo de circo. Pois, pois temos que ver a ver se foi apenas tipo só um rinhão e a pele. Está a ver? Abati assim um bocado com o braço na chão. Não estou assim com um grão de olhos. Não. Pois, mas a ver para ser que ainda está quente. Está a ver? Espero que não. Espero que não. Pois, 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 pois. Sim, sim. Vamos ver então. Vamos ver se a gente pode ir. Espera lá só um bocadinho. Vamos ver. Amarada, já tem todos os pacientes aí? Não precisa de apoio? Não, não, não. Está tudo bem. Ok, ok, então. Oque ainda para sempre se não tem poder começar e energia é leastmado longe? Vamos verrapinho. Tem todos os veículos? Não poderiam do começo. O que vai ser de novo? Aliás, não podo ir. Se pode ficar aqui com os dois, talvez, e eu vou lá no instante, mas é sem esta ambulância, certeza. Olha, é esta, não é? Exatamente. Exatamente, exatamente. As regras dizem que temos já para ir à polícia, só que o problema é que isto é tão perto. Não faz mal ir lá. Não sei como é que queres fazer, se vais lá com o fuel. Tu tens combustível ali? Sim, sim, sim. Ora, vamos lá então. O meu colega ainda não está cá. Ah, que queres? Já vou ver ali a ambulância está a ver. A ver se ele ficou na outra, mas se calhar deve estar agora a vir. Ora então, vou aqui ajudá-lo a aquecer. Um, dois, três. Ora, aí está então. Estou a ajudá-lo a aquecer aqui nesta caminha aqui. É que eu vou a tirar aqui a máscara. Ah, sim, sim. Pode me dar aqui uma ajudinha que eu tenho aqui das algemas. Ajuda-te a tirar as algemas. Obrigado. Ora, aí está. Ora, aí está. Ora, está bem. Pronto, então. Ora, estou aqui a subir. Pronto, então. Só aqui um bocadinho que eu vou ali arrumar na maca, está bom? E vou estar a chamar um só doutor, está bom? É só barato ali. Ora, bom dia. Ora, muito bom dia. Então, a senhora tem ali a bala de raspão? Sim, sim, sim. Ou foi raspado, não é a bala, não é? Sim, sim. Aqui na perna. Aqui na perna direita. Aqui na perna direita. Olha, a perna direita. Sim, senhora. Então, vou tirar aqui as calças e os chapados. Espera aí um bocadinho. Ora, está. Agora quero aqui as calças. Espera aí que podes apertar aqui o botão. Espera lá. Ora, está. Ora, está. Ora, está. Carrega-lhe no F. Ah, está bom. E é outra vez. Pronto. É, isto vai dizer quando acontece uma das gente é que já sabe o que acaba de fazer aqui. Pronto. Porque isto acontece sempre quando as pessoas se feitam aí. É certinho. É. Ou vai parar assim. Um teleporte. Pois. Ora, então vamos a ver aqui. Passar aqui uns efeitantes. Ora, está. Tirar também aqui as areias. Está aqui. Um bocadinho aqui com areias. Está a ver. Isto. Não é mais pouca perna. No chão, não? Ou foi lá o tal caminhão. Ou o carro, não é? Estou-se equivocado com a parte da carga. E eu bati que foi com o braço. O senhor. O senhor. O senhor. O seu colega. Talvez fosse melhor ver. Por exemplo ou não. Pois, pois, pois. Sim, sim, sim. Pois. Ora, então. Mas aqui a perna por acaso até tinha aqui um ranhãozinho. Está a ver? Olha. Pusquei aqui um penso. Espera lá. Olha. Colocar aqui um penso. O seu braço. Consegue? Tem algum tipo de dor aqui na articulação? Do que tu viu? Claro. Aqui na articulação. É pá. Do que tu viu? Eu não sinto mais aqui no pulso que eu. No pulso. Ok, ok. Então deixe-me lá ver aqui o pulso. Olha. Vou mexer aqui o pulso aqui para a esquerda. Para a direita. Dói? Bem. Dá-me um bocado assim a mexer. Ok. Então vou tirar aqui um raio-x aí ao pulso. Para ver se faz alguma coisa. Obrigado. Olha. Então ligar aqui a maquinazinha. Esperar. Olha. Então agora. Não deixar aí o seu braço. Vou tirar aí. Olha. Aí está. Pronto. Agora só um bocadinho. Eu vou ver o seu inspetor. Está bom? O seu raio-x está aqui a processar. Por isso. Se tiver que se levantar a levanta. Está a ver. Então. Agora só um bocadinho. Vê de dois passinhos a três. Vê dois lotes aqui. Não faça muito esforço. Ah ok. Ah bom dia. Sou no inspetor. Consegue me ouvir? Boa tarde. Ah ora. Até como é que você sente? Sinto um bocadinho melhor já. Ah ora. Então o que é que aconteceu? Está chegando lá. Parece que ele não jogou. Parece que teve... Um grande acidente. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Você ia a conduzir? Certo. Pelo que me disseram e pelo que eu vi, havia uma estrada, uma estrada principal, e havia um monte embaixo da estrada. É como se fosse quase uma ponta. Sim, estou a ver. E parece que eu caí lá para baixo dos montes, e olhei bastante o braço direito. O braço direito. Então, a gente vai tirar uma rede da cozinha, e abraço, e tal. Só se for a queimáquina. Vou tirar aqui a cozinha. Olha, você vê que se quer o seu braço direito. Direito, não é? Ó, estiando. Direito. então eu vou aqui iniciar agora não deixei sobrar-se 1, 2, 3 agora está para que penso a verdade um bocadinho que a máquina está aqui a processar também certo eu acho que existe algo de ver se tem mais uma coisa então eu vou passar um bocadinho agora muito bom dia bom dia agora então o que é que passou consigo? também foi do acidente não? sim uma cada diga, diga, não consigo uma cada, caí ah caíu diga lá, assalto da viatura não te seguia né não, não 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 então ia passar assim muito bem e tal e pronto caí uma ponta uma ponta pequena batica a cabeça é pá, isso é grave dói-lhe a cabeça deixa lá ver aqui aqui em cima, a testa olha eu estava lá aqui para fazer um raio-x espera lá vou chegar aqui outra para não ir lá fundo agora ligar aqui espera lá então agora não a baixar a cabeça 1 2 3 ora aí está pronto eu estou aberto de som muito porque a máquina está aqui a processar porque eu vou mover aquele senhor agora não vale isso não tem vontade sim não 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 se não é ele não vai agora pronto já tenho aqui o seu raio-x vai acho que vai ver aqui o seu pulso lhe vai aparentemente parece que não tem nada está a ver isto poderia ter sido aí apenas Algum mau jeito, está a ver, assim, de embate, está a ver, assim, isto, sabe, às vezes acontece. O que eu posso dar aí um, uma ejeçãozinha aí que é para as dores, está a ver aí no pulso, a ver se se melhora. Muito obrigado, por ser. A ver depois, acho que ainda fica aqui um bocadinho ainda em observação, a ver se isso já passou, se não. Tá, obrigado. Deixa-lá vir aí, aqui, preparar já aqui a agulhazinha, olha aqui o liquidzinho, aqui uma morfinazinha, espera lá. Ora, aí está, pronto, até não sentiu nada, hein? Não, não. Ah, ainda bem, pronto, então agora deixe-te só aí a morfinazinha fazer aí efeito, está a ver? Tá. É para ver se a sua dores continua, se não continua, está a ver? Está a ver, está a ver, está a ver. É que há vezes que ainda pode doer até vários dias, até uma ou duas semanas, está a ver? Isto, às vezes, depende do jeito, está a ver. Está a ver, só um minutinho, vamos deixar aí a injeção fazer efeito, está a ver, por isso. E daqui a nada, já acabem de ter consigo, está bom? Está bem, está bem. Você não vem? Consigo. Ora, só uns 14, vamos lá ver isto. Já tenho aqui o seu raio-x. Ora, vamos lá ver isto, então. Você estava assim a queixar do braço, não é? Sim, sim, sim. Ora, 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 estou a ver aqui, estou a ver aqui. Uma fraturinha, está a ver, aqui no braço. Ah, pois, vou ter que pôr aqui um gesso, sim, não é preciso a pressão, está a ver? Certo, certo. Não é preciso a pressão, porque sempre temos aqui uma pequena fratura. Mas vai ter que pôr a gesso para não mexer o braço nem fazer força, está a ver? Porque aí é numa zona aqui crítica em que se não se tiver esforço, ou outro tipo, até de manaseamento de armas, está a ver? Isso poderá ser presencial até a própria oscilação, está a ver? Pois, sim. O apropriado pode acabar até por partido, está a ver? Pronto, agora vou lhe dar aqui uma ejeçãozinha de cálcio, está a ver? Não, 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 não. Olha lá, se quero a ver aqui para lhe buscar, que acho que não tenho a ejeçãozinha de cálcio. Ah, agora já aqui tenho. Oh, não, não! O que é isso? Agora aqui para parares, para lá tirar aqui a agulha. Uma lume espera, avô. Uma lume espera, avô. Menos. Não me diga uma coisa dessas. Agora está a gessazinha de cálcio, mas neste lá é só buscar o gesso que ele pode ir no braço. Se calhar vou ter que retirar o casaquinho, espera lá. Esperar que vou retirar o casaquinho, se calhar por cima do gesso. Agora está. Vamos começar aqui a colocar. Vou levar aqui ao braço. Você agora vai deixar de dobrar aqui o cotobello, está a ver? Então vou pôr até dobrado. Então vou pôr dobrado que é para você conseguir pôr o peito. Está a ver? Vou só abrir um bocadinho aqui o cotobello. Ora está, vou pôr aqui. Este braço você ainda vai fazer muita coisa com ele. Ora está, pronto. Vou colocar só aqui uma fita. Agora tem aqui a fita para pôr o pescoço. Pronto. Então vou passar aqui um medicamento, está a ver? Aqui de cálcio, para ajudar a secretização da sua fraturazinha. Então como é que você se chama? Vou passar aqui a receita aqui. Diga, diga que não é possível. Um coto. Ah, agora. Agora esteve, assim se dá. Ora, então. Ora, aqui está então. Pôr aqui uma embalagenzinha aqui de 30 comprometidos. De cálcio que você vai tomar um por dia. Ora, e toma a embalagem toda, pronto. Vai dar um mês, pronto. Certo. É de 30. Tomar um por dia. Vai dar 30 dias ao mês. Ora, pôr aqui a minha vinheta, ensinar aqui a data de hoje. Pronto. Então vou pôr a receita aqui em cima, aqui. Pôr a receita aqui em cima. Pronto. Se você tiver que se levantar, pronto, né? Levanta-se com cuidado. Não faça assim muito esforço. Tá bom? E a canada já vem cá a avaliar o seu quadro. Certo, certo. Tá bom? Certo. Tá bom? Certo. Então vamos lá ver aqui o seu raio-x deste lá ver isto. Certo. Então vai ser bateu com a cabeça, né? Vamos lá ver. Certo, certo. Temos bons resultados. É para si. Vamos lá ver. Ora, ora, ora. Ora, pelo menos não há vestígios de sangue, né? Ora, pelo menos eu tenho que ver. Nem internos, nem externos. A queda foi muito grande? Foi assim um pouco chinho? Não foi grão, não foi grão. Ah, não foi grão. Ok. Deixa eu ver se você tem algum aqui. Algum traumatismo cramiano. Ora, deixa eu ver. Aparentemente parece que não. Está a ver? Não é o encefálico. Não é o traumatismo cramiano. Ora, nada. Nada. Muito bem, senhora. Isto ao menos já é bom princípio. Mas isto que ainda tem aquele período dentro das 48 horas depois do acidente que ainda pode vir a ter algum traumatismo cramiano. Está a ver? Sim, está. E às vezes há sempre essa complicaçãozinha. Até vou dar um comprometidinho aí para as suas dores de cabeça. Está a ver? Exato, exato. Eu quero tirar aí um bocadinho essas dores. Está a ver? E depois tendo a ficar aqui um bocadinho a observação. A ver se geralmente gosto também de fazer outro Reich-X. A ver se revela alguma coisa pior. Se bater o... 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 O que é que está aqui a ver o avô? Acho que a pessoa que tem melhor levar o pará funniest da psiquiatria. Mas, assim... A pessoa de lá para o décimo segundo andar que acho que é lá em cima à ala da psiquiatria. Pelo menos, avô, avô, só se for este senhor que está ali ao lado de cabelos brancos, pelo menos que ele chama avô, mas acho que é capaz não ser avô dele, pelo menos. Também não me parece. Ou vejo lá, vejo lá, a ver. Ora, aqui está o comprometido. Ora, tá. Tem água aí consigo ou precisa de água também? É preciso de água, precisa de água. Então eu vou buscar ali aquela garrafa. Aí vamos levantar, se não houver... Sim, 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 levanta-se, levanta-se, levanta-se. Sente-se tonto, não sente-se. O senhor diz que está a ver o avô, depois o outro diz que sim, que também está ali a ver o avô. Pai, isto é melhor ir para a psiquiatria. Não, acho que só eu. Eu lhe pergunto, não sei. Pergunte-lhe se me conhece. Mas o senhor diz que era assim, de cabelos brancos? Sim, eu pintei o cabelo. Acabei de descobrir. Ah, pronto. Para mais descansar. Posso ir falar com eles? Não, mas é que não estava ali ninguém, eles disseram que estavam na ponta-cama. Não estava ali ninguém. Ora, aqui tem a águazinha. É. Ora, tá. Pronto, então eu vou agora com o permitizinho, agora... Ah, não consigo até aqui. Ah, pronto, pronto. Espero que eu vou ali chamar a... Se eu sei percebi o que? Já percebi. É, sabe o que é que está acontecendo? Não tenho pressa. Se quiser ficar com medo de sair em mais tempo... O senhor agente. O senhor agente. É como preferido. Diga, diga. É que é para tirar ali, para trazer mais ao senhor é que ele precisa de tomar ali um comprimido. E diz que não consegue, está a ver. É que depois pode voltar ao esmal, está a ver. Depois pode voltar ao esmal para o fim dele tomar um comprimido, está a ver. Porque é importante ele tomar isso, que é para a cabeça e para as dores, pronto. A ver se o senhor melhora as suas dores de cabeça. É que é a minha, está a ver. Está a ver se o senhor vai começar a fazer efeito, está a ver. Eu já acabei de vê-la, a ver se vai ser que já está melhor, está bom? Pode ser, pode ser. Ora então, senhora. Não parece que eu tenho medo de ir. Para você, se sente-se bem. Já não há muitos dores. Não há muitos dores? Não, a morfina já... Está a fazer efeito, não é? Ah, bom. Então, se está a fazer efeito, eu acho que tem aí o estado... O estado clínico aí já... Prontinho para voltar ao normal já, com alta. Não, obrigado. Já para vir já para ter alta, pronto. Pronto, agora fica aqui em carga do senhor agente, pronto. Agora a senhora agente é que vai tratar de si, pronto. Em tráspera, vai tratar de si, em tráspera. Tá, muito obrigado pelo seu trabalho. Vai, vai, vai. Agora o senhor inspetor, tem alguma coisa do... Do senhor inspetor? Está bem? Do senhor inspetor? Está bem? Corra o sábio e a d'água. Diga, doutor. Não tem notícias ali do senhor inspetor. É que ele estava ali deitado lá ao fundo, está a ver. Ah, não sei, não sei. Fico a ver se ele lá aparece, há alguma doença, está a ver. Aquela doença do... Do AFK, está a ver. Que isto acontece aqui, de vez em quando, aqui. Que é uma das doenças mais comuns aqui no hospital. Não sei, não sei. Por que ele lá aparece, não aparece, está a ver. Estou tratando aqui deste senhor. Fica bem. Fica bem. Ora, então como é que sente? Digam lá. Já sinto melhor. As duas continuam. Tira. Confirma-se. O mesmo que deu-me o cartão de cidadão, é mesmo não. Oi, estou tratando disto que estou aqui tratando de sentimento. Como é que faço? Isso. Está bom ouvir-te? Vamos para a Rui. Tem, sim. Ah, ok, ok. Então como é que sente? Já as suas duas cabeças desapareceram? Já passou, já passou. Já passou? Já passou? Ah, ainda bem. Então é porque não foi assim muito grave, está a ver. Se ainda continuar, sei que a gente também foi voltar a fazer... Sim, se continuar, vem aqui e marque uma consolida. Sim, sim, sim. Isso mesmo assim de urgência, está a ver aqui de novo no hospital. Explica a situação, porque poderá ser algo pior que não se está a manifestar agora, está a ver. Certo. Porque agora o seu cático único até está normalizado, pronto. Não é... Está normalizado e não usa nada, pronto. Mas daqui tipo até 48 horas, está a ver, você pode sentir alguma alteração, está a ver? Certo, certo. E poderá ser aí um traumatismo crâniano, um traumatismo crâniano encefálico, está a ver. O que é o pior, não é? Ah pá, pode ligar as suas ali caló, se eu não consigo perceber muito bem. Ui, espera lá, espera lá. Eu vou meter a ordem aqui no hospital, espera lá. Espera lá. Espera lá. Só os criptos aqui são um bocadinho para fazerem um bocadinho menos derudo, está a ver. Aquele paciente está a ver, está ali assim, um bocadinho assim mal, está a ver. É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. Não, não. Não, não. É ele. É ele. A cena estava muito bem. É ele. É ele. É draga, é que vai ser um... Não é droga. O que é que é essa, abô? Olha não, abô. Outra vez, o mal me espera. Olha o seu doutor, pode colocar o meu avô lá fora, está aqui o meu lado direito. O avô está lá de direita. Aqui. Assim o seu círculo está na moa vida. Sim, está aqui a minha veia. O lado direito, seu lado esquerdo. Está aqui a minha veia, está aqui a minha veia, está aqui a minha veia. É que aqui não está ninguém. Olha aqui para esta caixa de boas zona. Está a ver aqui? Olha para esta caixa de boas zona. Estou a ver, estou. Pois é, pois é, é minha. Estou logo vi que era o contrário. Até vi o contrário agora. Até vou ver aqui o paciente. Já estou a imaginar o primo. Não estou a imaginar. Vamos ver agora então. Então como é que sentes? Já sento menorzinho? Vamos lá ver se você consegue andar em perfeitas condições. Vamos lá ver. Posso ir se matar? Sim sim. 1, 2, 3. Ora está. Então vés lá. Os pacientes. Vá dentro, vá dentro para observar. A ver se você sente-se melhor. Está mais ou menos. Está mais ou menos. Está mais ou menos. Então se sentes aqui numa destas caminhas. Vim dar relaxada assim mais um bocadinho. Sim sim. Vá nessa. Vá ali naquela. Está a ver. Aqui é sim. Ah sim sim sim. Já cá venho ver como é que o senhor está. Está bom? Está bom. Ah eu vou, vou. Não vais embora não. Ora senhor inspetor. Está bom. Ora vou pedir para que se levanta. Porque eu já enxercei aqui o seu braço. Está a ver. Ora está. Pronto então. Por aí a fitinha aí ao pescoço. Está a ver. Ora eu tenho a fitinha ao pescoço. Pronto. Vou pôr o braço ao peito. Pronto então. Como é que sentes? Já tem. Já tem. Já tem mais dois. Certo. Pronto então. Pronto então. Sigo movimentar. Tem aqui a sua receitazinha. Que é para depois aviar. A receitazinha aqui. Dá para tomar todos os comprometezinhos de cálcio. Para ver. Sim. Pronto. E pronto. Agora é repousinho. Se for até vou passar uma baixazinha. Que não vai estar. Pois. A trabalhar assim nestas condições. Que não dá muito jeito. Não é. Na minha opinião. Sim sim sim. Então depois entrega esta baixazinha ao seu chefe. Ora então. Escreve aqui o seu nome. Que é God Estevam. Não é? É. Olha isso mesmo. Ora sim senhora. Ora aqui vou passar aqui o mês de baixa. Ora depois já ao fim deste mês. Você vem cá. Capaz já fazerei um novo raio X. A ver se está completamente desarrado na sua fratura. Tá bom? Se for necessário. Que vai ser necessário. Você fazer pelo menos duas semanas de fisioterapia aí ao seu braço. Porque vai estar assim o tempo parado. Então pode perder até a sensibilidade como reação de movimento. Isto tudo pronto. Sim sim sim. Ora. Passar por aqui a vinheta. Assinar aqui. Passar também aqui o rato e pronto. Ora isto. Ok. Ora aqui então. Pronto. E até a partir deste momento está clinicamente apto. Pronto. Pronto. Com alta e agora com muito repouso pronto. Ok. Pronto então. As suas melhores pronto. Não sei se há alguém que leva a casa. Se há algum barato. Se há algum carácter. Se há algum carácter. Se há algum carácter. Deu comer. Ok ok. Está bom. Muito obrigado pelo seu trabalho. Ah nada. Mas então. As suas melhores. Obrigado. 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 Bom trabalho. Obrigado. Então como é que se sente agora? Deixe-me matar. Mais lights. Um, dois, três, deixa ver. Vou tentar mais lights. Agora já se melhora. Está melhor, está melhor. Está melhor? Ainda bem. Se informarmos o meu andar já está melhor. E a minha cabeça também não te vai sentir de um tirores nem nada. Não vai sentir de um tirores nem nada. Então pronto. Então se não sente e visto que no ray x também não foi tentar assim uma lesão cerebral, pronto. Na cabeça, pronto. Agora consigo se calhar ir para casa, pôr assim um pouquinho de gelo assim na cabeça, está a ver, assim três vezes ao dia, está a ver. Sim, sim. que piorou, pronto. Assim, alguns sintomas dos estados de sorte, tonturas, vómitos, náuseas, pronto. Eu aconselho a vir aqui ao hospital, porque poderá ser que se tenha manifestado alguma coisa mais tarde. Certo, certo. Pronto. Acho que vai ter rota. Acho que é só dar ali ao seu guarda aqui, ao seu agente. Acho que tá bem. Entreguei eles, né? Pelo menos. Infelizmente. Diz que não posses para a esquadra. Eu tenho... É isso que eu tenho que transmitir aos senhores, pronto. O seu caso clínico, pronto. Já vou lá transmitir aqui, pronto. Depois, alguma coisa, pronto. Virar aqui ao hospital, pronto. Agora o que acontece? Já venho então. Vá, tem que colocar ali com o senhor guarda ali. Venha, venha. Parece que eles foram lá fora. Está aqui dentro. Estão ali eles. Estão ali. É verdade. Vou falar aqui com o senhor guarda aqui. Ora, se guarda, temos aqui este senhor que tem já alta clínica, pronto. Ele teve ali uma pancadazinha ali na cabeça, pronto. Foi para aí, fizemos, não foi rolado nada, pronto. Pronto. A ter ali máxima... Este senhor que era aqui, este meu colega que estava aqui a tratar-me, não sei o que é que é que ele contou. Estava ali, homem está também, pronto. Por isso não sei ao certo o que é que se passa. Posso me ir embora? Pode. Pois, se não tem mais nada a dizer, pode-se seguir agora. É melhor. Pois é que eu não sei o que é que se passa aqui com o senhor, pronto. Para me interar a situação. É assim, um acidente rodoviário, um avaliamento, não percebi bem, eles também não me sabem explicar. É um bocadinho de coisa, pronto. É um certo ponto ali com o senhor, pronto. Tem ali colocado o polêmico e não colocado a espera de 48 horas, está a ver, vê-se se agrava ou se não tem, está a ver. Mas pronto, visto que agora não tem nada, pronto, está apto para empenhar o que é para estar sobre gestória policial, pronto. Era só para informar sobre o estado de polêmico ali do senhor, pronto, que não é grave, pronto, mas poderá vir a piorar a situação de eu ter que vir aqui ao hospital fazer o tratamento, pronto. Era só isso, pronto. Pode até nem ser nada, pronto. E poderá ele estar, já normal, sem precisar de mais assistência médica, assim. Ah, então. Ok, então. Muito obrigado. Não há nada. Então, partiração. Indiração para o trabalho, senhor doutor. Obrigado, igualmente. Bom dia, às vezes esqueço da casa. Um diazinho aqui, entregoado. Muito ação. Bem pessoal vamos ficar por aqui neste vídeo do GTA 5 Roll que vai ser pronto Veja se gostaram do vídeo se inscrevam e deixem o like Bem pessoal fiquem bem e até a próxima fui